Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar a aula sobre imersão. Nós vimos que ela se divide em três etapas, imersão preliminar, imersão em profundidade e análise síntese. No vídeo anterior, nós vimos a imersão preliminar e começamos a entender a imersão em profundidade. A imersão em profundidade procura se aprofundar na situação, utilizando diversas técnicas que levam o projetista a interagir com os atores envolvidos. Para cada tipo de projeto, uma técnica diferente pode ser utilizada. Contudo, uma palavra merece destaque nesse processo. A empatia. Empatia pode ser definida como a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Tentar compreender os sentimentos e as emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. As técnicas de imersão em profundidade só serão bem aplicadas se houver muita empatia por parte do projetista para entender realmente a situação do usuário. A técnica procura estimular a empatia, mas é necessário que o projetista se entregue à pesquisa, procurando vivenciar cada experiência em profundidade. Então, vamos conhecer algumas dessas técnicas. Entrevista. O que é? A entrevista é um método que procura obter informações sobre o assunto pesquisado e os temas centrais da vida dos entrevistados, através de perguntas, cartões de evocação cultural, dentre outros. Ela é útil para obter a história por trás das experiências de vida do entrevistado. Através dela, é possível expandir o entendimento sobre comportamentos sociais, descobrir as exceções à regra, mapear casos extremos, suas origens e consequências. O pesquisador geralmente vai ao encontro do entrevistado em sua casa, trabalho ou outro ambiente relacionado ao tema do projeto, e conversa sobre assuntos relevantes, seguindo um protocolo pré-determinado que pode ser flexibilizado em função da conversa. O entrevistador deve estimular o participante a explicar os porquês desses relatos, para que consiga compreender o significado do que está sendo dito, recolhendo insumos para a geração de ideias na fase de ideação. A técnica chamada um dia na vida é uma simulação, por parte do pesquisador, da vida de uma pessoa ou situação estudada. Ou seja, membros da equipe de projeto assumem o papel do usuário e passam um tempo, que pode ser mais ou menos do que um dia, agindo sob um diferente ponto de vista e interagindo com os contextos e pessoas com os quais se estaria confrontado no dia a dia. Um exemplo seria o desenvolvimento de um produto para diabéticos. O pesquisador deve reduzir o consumo de açúcar durante um tempo determinado, submeter-se a picadas semelhantes a injeções de insulina e outras situações vivenciadas pelo usuário para sentir realmente o mesmo que o usuário sente. Cadernos de sensibilização. O que são? Cadernos de sensibilização são livros de exercícios onde o usuário anota suas atividades diárias. Eles são usados como uma maneira remota de coletar dados com a mínima interferência sobre suas ações. O uso dos cadernos é recomendado quando o sujeito está fisicamente distante ou quando o assunto em questão é delicado, permitindo ao usuário mais conforto ao anotar suas informações. Para criar um caderno de sensibilização, é importante definir o objeto de pesquisa e o tipo de informação a ser obtida. As atividades podem variar de relatórios de trabalho a percepções sobre experiências específicas, de colagens a documentação fotográfica. O caderno deve ser acompanhado por uma carta explicando as regras de uso e a data de retorno aos pesquisadores. Além disso, todos os materiais necessários para preenchê-los devem ser mandados junto com ele. A técnica do Sombra é o acompanhamento do usuário ou outro ator do processo ao longo de um período que inclua sua interação com o produto ou serviço que está sendo analisado. Enquanto for Sombra, o pesquisador não deve interferir na ação do usuário, apenas observá-lo. Um exemplo ocorreu na própria Federal, quando o curso de Administração realizou uma reforma curricular por meio do Design Thinking. A técnica do Sombra foi utilizada pela equipe responsável pela reforma para acompanhar e entender a rotina de alguns professores do curso. Sessão Generativa. O que é? Sessão Generativa é um encontro no qual se convida usuários envolvidos no tema do projeto para que dividam suas experiências através de atividades nas quais expõem suas visões a fim de entendermos o que sabem, sentem e sonham. A Sessão Generativa é uma abordagem apropriada quando se deseja uma visão geral dos usuários, incluindo-se, nesse caso, suas experiências diárias em toda sua complexidade, permitindo um melhor entendimento das observações feitas ao longo das entrevistas etnográficas. No dia, são realizadas atividades que busquem a construção e expressão de experiências através da criatividade e que ajudem o usuário a refletir sobre suas memórias e motivações. Distribui-se com antecedência os cadernos de sensibilização aos usuários selecionados para a sessão. Os temas abordados nos exercícios são utilizados para que os participantes cheguem ao encontro envolvidos com o assunto. Observe que as técnicas apresentadas são muito distintas de uma pesquisa de mercado, pois conhecer poucos usuários em profundidade tem mais potencial de gerar inovação do que conhecer as respostas de muitas pessoas a um questionário. A partir da imersão em profundidade, passamos à análise síntese. Então, veja. Nessa etapa, ocorre a sintetização visual dos dados, que fornecem insumos para a fase de ideação. Tom Kelly, quando descreve a forma como a idea faz isso, comenta que usar as paredes para distribuir as informações tem um efeito positivo sobre a criatividade. Ele não sabe explicar o motivo, mas parece que a movimentação de se levantar, ir até a parede e organizar as informações visualmente amplia as possibilidades de gerar melhores ideias na próxima etapa. A análise síntese busca transformar os dados coletados em algo mais palatável ao projetista, que é um ser predominantemente visual. Esse processo tem a função cognitiva de provocar a análise e a síntese dos dados, e tem a função prática de deixar tudo à mostra. Assim, as informações coletadas podem ser visualizadas e complementadas constantemente. Veja algumas técnicas usadas nessa etapa. Cartões de Insight O que são? Cartões de Insight são reflexões feitas a partir dos dados coletados nas pesquisas e transformadas em cartões, que facilitam a rápida consulta e manuseio dos dados. Geralmente, contém um título, que resume o achado original coletado juntamente com a fonte. Use-os para criar um mapa de resumo da imersão ou em sessões de ideação colaborativa para identificar relações entre os dados, inspirando as gerações de outras ideias. Ao longo da pesquisa DESC, sempre que se identifica uma questão relevante para o projeto, ela é colocada em um cartão onde se registra o achado principal, a fonte e uma explicação do assunto. Já na pesquisa de campo, geralmente os cartões são criados quando o pesquisador volta para casa e repassa o que viu e ouviu, registrando as questões que saltaram aos olhos. Os Insights também podem surgir ao longo da imersão, durante as reuniões nas quais as experiências dos pesquisadores são confrontadas e os padrões e oportunidades capturados. Diagrama de afinidades O que é? Diagrama de afinidades é o agrupamento dos cartões de Insights com base em afinidade, similaridade, dependência ou proximidade, gerando um diagrama que contém macro-áreas que delimitam o tema trabalhado, suas subdivisões e interdependências. Os cartões de Insights são organizados e analisados por uma equipe multidisciplinar, de forma colaborativa, para não haver viés único na análise. Nesse processo, são identificados temas e muitos critérios que auxiliam no entendimento dos dados. A organização pode ser reiniciada várias vezes e realizada por diferentes grupos, dependendo da complexidade dos dados. O importante é que cada etapa seja registrada e que o resultado final auxilie na criação das ferramentas que serão usadas na fase de ideação. Os critérios norteadores são as diretrizes balizadoras para o projeto, que destacam aspectos que não devem ser perdidos de vista ao longo de todas as etapas do desenvolvimento das soluções. Esses critérios surgem da análise dos dados coletados, do escopo determinado para o projeto e do direcionamento sugerido pelo cliente. Servem como base para a determinação dos limites do projeto e do seu verdadeiro propósito. Personas. O que são? Personas são personagens fictícios criados para representar diferentes tipos de usuários para um possível produto ou serviço. Cada um deles representa desejos, motivações, expectativas e necessidades de um grupo real de usuários. Assim, ajudando a equipe do projeto a criar empatia com os diferentes tipos de perfis encontrados no mercado. A ferramenta pode ser usada em diversos estágios do processo, mas a é especialmente útil nas fases de geração e validação de ideias. Quando observamos uma persona individualmente, para resolver seus problemas, ideias inovadoras são criadas. Elas irão guiar a criação de soluções específicas para suas necessidades e comportamentos. A partir dos dados de campo, são identificadas características e polaridades dos usuários. Por exemplo, jovem e idoso, tecnológico e não tecnológico, entre outras. Esses aspectos são combinados para criar diferentes personas que representam os perfis extremos entre os usuários dos produtos e serviços. Por fim, nomes devem ser assinalados e sua história criada, contando as necessidades que permitiram a personificação desse arquétipo. O mapa de empatia é uma ferramenta de síntese das informações sobre o cliente numa visualização do que ele diz, faz, pensa e sente. Assim, possibilita a organização dos dados da fase de imersão de modo a prover entendimento de situações de contexto, comportamentos, preocupações e até aspirações do usuário ou outros atores estudados. O mapa de empatia é um diagrama dividido em seis áreas, cujo centro contém a caracterização do cliente investigado, como nome, características pessoais, renda, etc. Cada área do diagrama é preenchida com as seguintes perguntas sobre o cliente. 1. O que o cliente enxerga? Descrição do que o cliente vê no seu ambiente. 2. O que o cliente ouve? Descrição de como o ambiente influencia o cliente. 3. O que o cliente realmente pensa e sente? Exercício visando entender como funciona a cabeça do cliente. 4. O que o cliente diz e faz? Exercício visando entender de que forma o cliente se comporta em público e o que ele pensa. 5. Quais são as dificuldades do cliente? Descrição dos empecilhos notados pelo cliente durante a experiência. 6. Quais são as conquistas do cliente? Descrição dos aspectos positivos e promissores do ponto de vista do cliente. Jornada do usuário. O que é? Jornada do usuário é uma representação gráfica de todas as etapas de relacionamento do cliente com o produto ou serviço. Nela, descrevemos os passos-chave percorridos antes, durante e depois da utilização. Utilizamos a jornada do usuário quando é necessário entender o ciclo de relacionamento do cliente com a empresa. Ao mapear essas etapas, é possível analisar suas expectativas em cada momento, de maneira a criar formas de atendê-las melhor. A jornada pode ser usada em conjunto com personas para explorar o relacionamento de cada perfil de pessoas com as diferentes etapas do ciclo de vida do produto ou serviço, o que pode acabar sendo interessante para um grupo maior de pessoas com as mesmas características. Blueprint é uma matriz que representa visualmente, de forma esquemática e simples, o complexo sistema de interações que caracterizam uma prestação de serviços. Portanto, o Blueprint é uma técnica com direcionamento bastante específico. Serviços. Nessa representação, são mapeados os diferentes pontos de contato do serviço, ou seja, os elementos visíveis e ou físicos com os quais o cliente interage. As ações do cliente e de toda a interação com a empresa, desde as operações visíveis até aquelas que ocorrem na retaguarda. Em vários momentos dessa aula, especialmente na técnica dos cartões de insight e no diagrama de afinidades, nós falamos de insight. O insight não é a informação original, pura e simplesmente. É uma informação diferente ou importante, que você não sabe o que fazer com ela ainda, mas ela tem potencial de gerar alguma ideia. Extrair os insights das informações é uma maneira de sintetizar aquela informação. Veja alguns exemplos. O insight é o achado proveniente da imersão, a identificação de uma oportunidade. Ele é uma parte importante ou diferente da informação coletada. A ideia, por sua vez, é uma solução gerada para atender um ou mais insights. É o que acontecerá na próxima fase do desenvolvimento, a ideação. Num projeto para desenvolver inovações em turismo, por exemplo, um insight poderia ser Turistas acreditam que os acontecimentos inesperados e não programados de uma viagem fazem com que ela se torne especial. No projeto do carrinho de compras da Ideal, o insight é destacado. O carrinho de plástico é muito leve e o vento o leva longe no estacionamento do mercado. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós nos aprofundamos na fase de imersão do Design Thinking. Vimos que ela se subdivide em três etapas. A imersão preliminar, a imersão em profundidade e a análise síntese. Conhecemos algumas técnicas de coleta e análise dos dados indicados pela literatura para cada uma dessas etapas. Vimos também que uma característica importante dessa etapa e do próprio Design Thinking como um todo é a empatia, ou seja, a capacidade de sentir o que sentiria outra pessoa caso o projetista estivesse na mesma situação vivenciada por ela. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti